Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. De coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e trai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de Poder e Misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início do Livro da Sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra, tem de bons sentimentos para com o Senhor, e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas, e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos, e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo, quem blasfema com seus próprios lábios. Pois Deus é testemunha dos pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade, e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas, e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento e quando me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou a minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Puseste sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa. É tão sublime que não posso compreendê-la. Corpo do cimbe no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me optarei de vosso espírito, e para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estás. Se eu descer até o abismo, estás presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar com firmes malhos, mesmo lá me guiará a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduzir-me no caminho para a vida, ó Senhor. Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas há daquela que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasem uma pedra de moinho no pescoço e o jogasem no mar, do que escândalizar um desses pequeninos. Prestai atrasado. Se o teu irmão pecar, reprendeu. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, sete vezes vier a ti, dizendo, estou arrepentido, tu debes perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vos tivesseis fé, mesmo pequena como un crao de mostarda, Poderíais dizer a essa amorela, arrancate daqui e plantate no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, três coisas deste Evangelho que temos escutado agora. Primeira, a responsabilidade. Jesus sempre transmite paz, tranquilidade, nau, angústia, medo. Jesus, tendendo que Deus é um Pai misericordioso, um Pai que perdoa sempre, Eu também quero que nós tenhamos responsabilidade, mais sempre que mais ter recebido. E por isto, Jesus fala assim, não perdamos medo, mas recordamos esta responsabilidade. A segunda coisa é o perdão. Para Jesus, o perdão é muito, muito importante. É tão importante que na oração mais importante que Ele ensinou aos discípulos, uma das sete coisas que dizemos é o perdão. Deus sempre está pronto para o perdão. E Ele quer que também nós perdoemos as pessoas que peguem contra nós. E também, quando nós fazemos alguma coisa mal, alguma coisa ruim, nós também temos que pedir isso ao perdão aos irmãos e irmãs. E a terceira coisa, e a última, é a fé. A fé é um do de Deus. E a oração dos apóstolos é muito importante. Aumenta a nossa fé. É uma oração que também nós temos que fazer. Ser um rei a Deus aumenta a nossa fé. E Jesus diz que esta coisa, que a fé tem uma força muito, muito grande. É como esta metáfora, de mostarda, de amoreira, que podemos arrancá-la daqui e plantá-la no mar. Mas Jesus quer dizer que a fé tem uma força muito, muito grande. Nós temos sempre que pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. Nos momentos bons e nos momentos difíceis, sempre temos que pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé. E pensamos muito especialmente com todas as pessoas que estão sofrendo pela pandemia, pelo coronavírus, saúde econômica. E também pedimos ao Senhor o fim da pandemia. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar. Mas com a Tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Por aí, irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem de Deus da Santa Igreja. Lançai o Deus sobre o nosso sacrifício como olhar de perdao e de paz, para que, celebrando a paixão de Vosso Filho, possamos viver o Seu mistério. Pé por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja em Vosco. Ele está no meio de nós. Coraça-os ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é o nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, Vos nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós. Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, Unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos Vossa glória, cantando a uma só vós. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a Vossa glória. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Santo, 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 santo. Na verdade, o Pai, vosso e Santo é volta de toda a santidade. Santificai pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós um corpo do sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, é Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a peixão Ele tomou o pau, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da sella, Ale tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos Para remissar os pecados, fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertasteis pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, oh Pai, o pau de vida e o cálice de Santa Salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, oh Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, oh Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresca na caridade como o Papa Francisco Como o nosso Bispo José Francisco E todos os ministros de vosso povo Lembrai-vos, oh Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos também, os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, oh Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tenham de piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Como a Virgem Maria, Mãe de Deus Como o São José, seu Esposo Como os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos sabiam A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concederemos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Obedientes a palavra do Salvador Enformados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos a todos os males do Pai E dê-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vos é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dizeste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não oujeis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Daí-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vos Jesus Deus como Pai e Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Irmãs, saudeu-vos com Cristo Jesus Pai e Espírito Santo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Vos Jesus Deus como Pai e Espírito Santo Amém 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por este alimento sagrado, nós vos damos graças, ó Deus, imploramos a vossa clemência, fazei que perceberem na sinceridade do vosso amor, aquelas que fortalecestes pela infusão do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus, todo o poder, o vosso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ije em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater Misericórdia, vida dulce dor, este é nossa salve. Ate, clamamos, em sua desfile, ate, suspiramos, de mentes e flentes, e na lacrima não vale. Ela é bom, adocada nossa, e os tuos misericordes óculos, a nos convertem. Ate, Jesus, benedictum frutum ventris tuit, nobis, ossoc epsilium, oscende. O clemens, ó pia, ó dulcis virgo Maria. Amém. 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 Amém.